Rendido eu estou Com Tua glória, vem Eu preciso de Ti Eu preciso de Ti Meu amado Jesus Rendido eu estou Com Tua glória, vem Eu preciso de Ti Eu preciso de Ti Meu amado Jesus Tua graça é abundante Encontrei o Teu amor Não ando mais em trevas Eu vi a Tua luz Tua luz brilhou em mim Tua graça é abundante Tua graça é abundante Encontrei o Teu amor Não ando mais em trevas Eu vi a Tua luz Tua luz brilhou em mim Rendido eu estou Rendido eu estou Com Tua glória, vem Eu preciso de Ti Eu preciso de Ti, meu amado Jesus Rendido, rendido Com Tua glória, vem Eu preciso de Ti, eu preciso de Ti Meu amado Jesus Levante as suas mãos Chame a presença do Espírito Santo, renda-se a Ele Aleluia Tua graça é abundante Tua graça é abundante Encontrei o Teu amor Não ando mais em trevas Eu vi a Tua luz Tua luz brilhou em mim Tua graça é abundante Encontrei o Teu amor Não ando mais em trevas Eu vi a Tua luz Tua luz brilhou em mim Rendido Eu estou com Tua glória, vem Eu preciso de Ti, eu preciso de Ti Eu preciso de Ti, meu amado Jesus Eu preciso de Ti, eu preciso de Ti Eu preciso de Ti, meu amado Jesus Eu preciso de Ti, eu preciso de Ti, eu preciso de Ti Eu preciso de Ti, meu amado Jesus Eu preciso de Ti, meu amado Jesus Eu preciso de Ti, meu amado Jesus